Música Ouvimos várias lideranças, várias autoridades e hoje, hoje não, já começou-se há semanas atrás a agenda positiva para o futuro do São José, um planejamento a qual o São José não tinha. O que está fazendo hoje são planejamentos anteriores e agora estamos discutindo o futuro do São José dos Campos. Foi muito positivo, achei muito bacana.